Vamos jogar tecido Sim, galera E galera, olha a coisa que eu já fiz Que eu não tava com vocês E galera, olha a coisa que eu já fiz E galera, olha a coisa que eu fiz E galera, olha a coisa que eu já fiz E galera, olha a coisa que eu fiz Pra ele O que é isso? 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 O que é isso?